E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma montagem de um produto e hoje a gente vai montar a mesa lateral móvel, que é uma mesa estilo peg leve, ou seja, você chega na loja, pega ela, já vai para o castro, já passa, traz aqui para casa e monta numa boa. Você sozinho consegue montar ela, ela já vem com uma chave inclusa já, que só com essa chave você consegue montar. E também tem um esquema do QR Code, ou seja, se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente ou você entrou no link do YouTube ou no nosso site e acessou esse vídeo ou você fez uso do QR Code. Como é que funciona esse QR Code? Esse QR Code você baixa o aplicativo no seu celular, pode ser qualquer celular, ou Android ou iOS, você vai baixar e aí você vem com o QR Code e passa aqui. Passou aqui, já vai abrir o vídeo no seu próprio celular. Gente, então esse aqui é o aplicativo QR Reader e você baixa aí e agora a gente vai abrir ele. Aí abrindo ele, a gente vai pegar e passar aqui. Passou, já vai abrir no site, já no link do YouTube. É que tem as cores, né? De acordo com a cor que é o produto, então a gente consegue saber qual cor que é, de acordo com essa etiqueta. Também as dimensões, que são as medidas da peça. Bom, gente, então tá aqui. A gente acabou de abrir a caixa e a gente pode perceber que ela vem com isopor dos lados para não machucar, né? Caso caia. Isomanta entre as peças para não riscar também. Aqui do lado a gente possui os acessórios, que são para possibilitar toda a montagem do produto. E aqui os pezinhos. Então agora a gente vai separar as peças pelas numerações e começar a montagem do produto. Bom, então aqui a gente abriu o kit ferragem, né? Que é tudo que precisa para montar a mesinha lateral. E eu preferi deixar tudo separadinho para a gente poder se organizar melhor. E bastante interessante que ela vem com essa chave aqui e essa chave vai ser a única ferramenta que a gente vai precisar para montar todo o produto. Beleza? Bom, então aqui tá o manual de montagem, como vocês podem ver. Bastante ilustrativo, tá? Com figuras e bem explicadinho, tudo bonitinho. Aqui como vocês podem ver, estão os acessórios, ok? Vão ser necessários. E aí tem o parafuso A, o parafuso B, né? Cada um com sua letra para que a gente possa entender aqui. Bom, então agora a gente vai fazer a preparação. O que seria essa preparação? É colocar todos os acessórios em todas as peças antes de começar a montagem, tá bom? Aqui na hora de colocar os minifix, é sempre importante a gente lembrar que essa flechinha aqui vai apontada para cima, tá? A gente coloca aqui assim. Beleza? Então galera, depois de toda a preparação, né? Que a gente colocou as cavilhas, os pinos minifix, a gente vai começar a montagem. E como que a gente vai fazer isso? É por numeração, né? Então cada peça vem com um número. De acordo com esses números, a gente vai olhar no manual e ver qual peça vai ser fixada em qual. Então o passo 1, primeiramente, a gente vai pegar as peças número 2, que são essas daqui, e juntar na peça número 1. Então como vocês podem perceber, eu tô montando esse imóvel aqui de ponta-cabeça, pra facilitar um pouco mais a montagem. E é a mesma coisa que o passo 2. Então a gente vai fazer junto esses dois passos. Agora no passo 3, a gente vai pegar a peça número 3 e fixar nas peças número 2. Agora aqui no passo 4, nós vamos colocar os pés. Só que, lembrando, existem dois tipos de parafuso. Aqui pra colocar os pés são os parafusos B, que são os menores, 4 por 35. E aqui onde a gente acabou de parafusar as peças, são os parafusos maiores, que são 4 por 40. Bom pessoal, então é isso aí. Finalizamos a mesa aqui. Como vocês viram, foi muito fácil de montar, muito mesmo. E apenas com essa ferramenta aqui a gente consegue montar esse imóvel. E é isso aí. Um abraço.